A carta que foi lançada ontem, eu considero uma peça de alienação política, uma peça de alienação cultural dos liberais brasileiros e da esquerda em particular, da esquerda liberal em particular. Uma peça total de alienação. Você veja que a carta nos leva à seguinte reflexão. De qual democracia estamos falando? A carta estabelece uma defesa democrática em abstrato. A carta coloca setores, como o Demian está falando aqui, setores de uma esquerda liberal, de uma esquerda, inclusive, de uma esquerda com um certo viés revolucionário, e setores da classe dominante. A democracia que serve aos banqueiros, à família Setúbal, não pode ser a mesma democracia que serve às massas trabalhadoras. É um erro, eu diria, profundo você tornar a democracia uma categoria em abstrato, uma categoria universal. Esse é o primeiro elemento. Veja que a carta foi lançada na USP, no Largo do São Francisco, na USP, não é isso? E você vê que sequer eles consideraram o pensamento de um uspiano, mas muito crítico, que é Florestan Fernandes. Florestan tinha profundas críticas à chamada democracia em abstrato. Pegarmos os livros dele, pós-75, por exemplo, você vê uma imensa discussão crítica, radicalizada, sobre a democracia brasileira. Não sequer consideraram esse fato, o fato de que ali, dentro da USP, já tivemos intelectuais da natureza teórica do Florestan Fernandes que rejeitavam, criticavam esse tipo de democracia. O outro elemento é o seguinte, parece que que essa carta democrática nos leva para a Alemanha de 1843. Se você pegar o debate lá no século XIX, meados do século XIX, na Alemanha, você tem o seguinte quadro. Havia os idealistas alemães que defendiam todo o avanço da Revolução Francesa, já que a Alemanha não tinha feito a grande Revolução Burguesa ainda, e havia aqueles que estavam em volta do Frederico Guilherme IV, que defendiam o conservadorismo, o atraso do Estado feudal ainda alemão. E Marx, diante desse cenário, diz o seguinte, esse avanço democrático advindo da Revolução Francesa, para nós, tem a sua importância, superar, portanto, as calamidades hereditárias é importante, ainda que a Revolução Francesa tenha trazido as calamidades modernas, mas é interessante. Não é isso que está colocado para nós hoje. Quer dizer, essa tentativa de mostrar que no passado havia uma democracia e que ela foi suplantada por Bolsonaro, isso não nos ajuda no sentido de avançar na luta política. a meu juízo é um esclarecimento que eu queria trazer aqui. Quer dizer, essa ideia de que havia uma democracia antes de Bolsonaro e depois dele não há democracia, portanto, é necessário resgatar o passado, nos leva à tese do José Dirceu, o fim, temos que retomar o fio da história, tanto ao momento pré e pós-Bolsonaro. Essa ideia não ajuda aqueles, ou não ajuda todos aqueles que estão interessados na emancipação política brasileira, na emancipação dos grandes dramas da sociedade brasileira. Esse é um relato que eu queria fazer aqui, Cláudio. Não há, a meu juízo, o papel dos trabalhadores, o papel dos partidos de esquerda, das organizações políticas, dos partidos revolucionários, é precisamente a rejeição a essa carta liberal, essa de uma alienação política imensa que foi lançada ontem. Vejam que nós estamos criando o seguinte cenário, Cláudio. Nós estamos reatualizando o cenário de 2018. Nós estamos dando a Bolsonaro, mais uma vez, quase que a exclusividade de ser aquele que ataca o sistema, ainda que ele não atue diretamente nesse sentido. Ele faz um ataque também em abstrato. Ainda que ele tenha um projeto mais, eu diria, de aprofundar a crise do sistema político, de aprofundar o Estado, vamos chamar de um Estado policial, com muita repressão, ele está sendo posto, mais uma vez, como aquele que critica o sistema político, que enfrenta a ordem, portanto, e dá à esquerda e aos setores liberais o fato de defenderem uma ordem democrática. Eu vi algumas repercussões dessa carta democrática e o que veio dessas grandes repercussões foi de que a defesa da democracia, que está em volta dessa carta, Cláudio e amigos do canal, ela não toca na grande massa trabalhadora brasileira. Os grandes anseios das massas trabalhadoras, as grandes necessidades históricas do Brasil, não estão postos nessa carta. Então, a carta, ao mesmo tempo, ela é uma espécie de um embuste político para nós. Essa carta trabalha com a ideia também de que há uma divisão na classe, na coesão burguesa, e que esse movimento lançado na USP expressa essa divisão porque há setores dessa coesão, como os banqueiros nacionais, como os industriais, que já romperam com o Bolsonaro. Há setores da classe dominante que estão a defender, digamos, a ordem liberal. Isso é verdade. Mas, tampouco, isso sinaliza que romperam com o governo Bolsonaro. A coesão burguesa dá as rédeas, das ordens, e Bolsonaro segue. Então, não há nenhum tipo de... Naquele momento, não houve um rompimento dessas frações ou da coesão burguesa na sua totalidade com o governo Bolsonaro. Então, não me parece um rompimento. Me parece apenas uma posição de setores, de frações, de classes, em relação à cena, à conjuntura eleitoral. Mas, a meu juízo, a coesão burguesa segue firme e forte com o Bolsonaro.